Opa, tá começando aqui o InsiderCast Talk Show e hoje a gente tá aqui na Lenovo pra falar com Fábio Lima, diretor de vendas e marketplace da Lenovo. Fábio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, obrigado pelo convite e uma honra estar participando com vocês. O prazer é nosso, Fábio, você receber aqui a gente na casa de vocês aqui na Lenovo e eu queria, pra começar o nosso bate-papo, a gente pesquisou um pouco sobre a sua, por trás do crachá, né, do Fábio Lima, que é o que mais interessa pra gente aqui no InsiderCast e a gente viu que seu início de carreira, você teve uma decisão ali, né, de seguir uma carreira militar ou optar pelo caminho do mundo corporativo. Como que esse início de decisão impactou na sua carreira profissional? Quanto que isso, naquele momento ali, que você teve que decidir pelo militar ou pelo corporativo, te impactou e imagino que você fez uma boa escolha, né, Fábio? Na verdade, ir para o mundo militar nunca foi uma prioridade, nunca foi uma opção, pra falar a verdade. Eu lembro, assim, na época que eu me alistai, tinham algumas opções, né, você tinha que escolher entre o exército, a marinha e a aeronáutica e eu tinha entendido que me alistar na aeronáutica era a opção mais fácil pra ter o que se chamava de excesso de contingência. Então, na verdade, foi por esse caminho que eu escolhi. Eu, eu, eu tinha muito claro pra mim o caminho da vida corporativa, eu já tinha estagiado, eu já tinha, já tava procurando por isso. Então, naquele momento era assim, me ver livre. E como eu, eu, eu me alistei, talvez pelos motivos errados escolhendo a aeronáutica, acho que daí veio a primeira lição, que eu já posso entender, assim, como o que foi forjando o, 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 os meus posicionamentos depois na posição de liderança, etc. A primeira questão é, não existe atalho. Eu fui tentar um atalho e por muito pouco eu, eu não caio nessa armadilha e acho que eu seria um péssimo militar, militar, acho que quem mais ganhou com isso foram as Forças Armadas Brasileiras, eu não tenho dúvida. Eu não, não seria um bom exemplo de militar. Acho que a segunda coisa que, que mais me chama atenção, é que naquele momento eu tive que tomar a decisão e assumir alguns riscos, né? E acho que isso que a gente faz até hoje, você precisa tomar decisões, mesmo não tendo todas as informações. E, e mesmo assim, não tomar a decisão é sempre a pior decisão. Então, mesmo que você não tenha todos os argumentos ou todos os dados para tomar a decisão, tome a decisão. E aí tem uma outra questão que, que as pessoas dizem o seguinte, poxa, então você, na maioria das vezes, toma as decisões certas. E eu acho que não. Eu acho que a gente toma uma decisão e depois a gente se esforça para dar certo. É diferente do que tomar a decisão certa, quando as coisas já estão encaminhadas e você pode optar. Não é optar, é você decidir e depois se comprometer com aquilo que você decidiu e ficar ali com a disciplina e o esforço até fazer dar certo. Acho que aquele episódio me ensinou essas três coisas, né? É, não tem atalho, é necessário tomar as decisões e depois de tomar a decisão, foca ali e faz acontecer, para que no futuro todo mundo pense que você acertou. Exatamente. É muito difícil quando você está começando uma carreira, principalmente no mundo corporativo, de ter aquela decisão. O que eu vou fazer, para onde eu vou, que área vou seguir? Eu acho que ficou muito isso na sua cabeça. E a gente não está sozinho aqui, Fábio. Eu queria fazer até uma pergunta aqui para o nosso colega aqui, Cleiton Luz. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Fábio. Pode fazer a pergunta. Cara, e você? Você já se aventurou no mundo militar? Como que aconteceu? Você queria entrar no mundo militar? Na época, quando eu tinha 18 anos, não. Não queria, eu tinha meio uma certa versão. Hoje, até brinco. Se eu tivesse 18 anos hoje, talvez eu entraria. Mas, naquela época, eu acho que era muito imaturo ainda, meio bobo e não quis entrar no mundo. Poxa, legal. E você imaginava que o mundo militar poderia te ajudar hoje, profissionalmente? Ah, claro. Hoje eu percebo que o militar, ele vai muito além do seguir ordens e tudo mais, né? As pessoas que eu conversei, que foram militares e tudo mais, e que hoje, estando no mundo corporativo, ela sempre fala as mesmas coisas, assim, que a disciplina, pagar o preço é importante, né? Você tomar a decisão, como o Fábio falou, tomar a decisão e abraçar ela e assumir, mesmo quando não der errado a importantismo, porque isso foge a caráter, né? Infelizmente, hoje a gente viveu numa sociedade que o caráter, ele está se tornando raro e escasso. Então, ter uma base militar hoje, eu acho que seria interessante. Pô, legal, hein, Clayton? Bom saber dessa história toda de Clayton Lúcio aqui na InsiderCast. É, então, eu não... Quando eu tinha 18 anos, nem pensava, nem pensava. Quando chegou lá no serviço obrigatório para servir, eu já falei, olha, tenho asma, tomo esse remédio aqui, nem posso servir. Mas hoje eu acho que eu pensaria duas vezes, sim. É, mas tomar decisões sempre é muito difícil, principalmente muita gente que acompanha a gente no InsiderCast, tem dúvida para onde ir, né? Para onde... O que que a gente sempre fala, né? Para as pessoas? Consulte, vê exemplos, né? De sucesso dentro da área que você quer seguir e se identifique com isso. Por exemplo, eu sempre fui péssimo em matemática. Eu jamais seria um bom engenheiro, como meu irmão é um bom engenheiro elétrico. Então, eu falei, não, eu tenho que partir, se eu gosto de fazer comunicação, partir para alguma área de comunicação. Sim. Mas... Você tem que identificar os talentos. Mas mesmo quando você tem talento, ainda assim, é um desafio, porque a vida é feita de desafios. E partindo desse princípio, Fábio, eu queria saber o seguinte, né? Você falou aqui que teve uma vida militar e tudo mais, mas como é que foram os seus primeiros anos no mundo corporativo? Quais foram os desafios que você enfrentou, que você se recorda até hoje? E como esses desafios te moldaram para te tornar o líder que você é hoje? Eu comecei bem cedo, Cleiton. Venho de uma família, assim, onde é bastante remediante, não tinha sobra, mas também não tinha falta. A gente teve que... Cada um sabia que ia ter que se virar e com 16 anos eu tive que começar a trabalhar. Naquela época, qualquer dinheiro que entrasse seria muito bem-vindo, já fazia falta naquele momento. E aí, com 16 anos, eu fui para o meu primeiro estágio. E logo na sequência, com 17 anos, eu fui... 18 anos, eu fui para a CompuCenter, justamente nessa passagem entre ir para o mundo militar e ir para o mundo militar ou ir para uma empresa já bem estruturada, numa outra área. E ali que eu posso dizer que começaram... Começou a se formar aí o profissional, o que que de verdade iria acontecer. eu só sabia... A gente é muito... É um castigo, quase, para a gente tão novo ter que definir o que a gente vai ser para o resto da vida. É preciso que a gente tenha a chance de mudar, né? E eu vejo muitos jovens, hoje em dia, com essa coragem, isso eu acho muito bacana. Muita gente ficou fazendo a mesma coisa durante anos, mesmo infeliz, acreditando que isso é o trabalho. Eu tive a chance de mudar e me encontrar. Mas eu comecei pela área técnica. Eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada ao computador, mas não sabia o que era. E naquela época eu fui para o caminho de desenvolver, de programar, de lógica. E aí, naquele momento, eu dava suporte, né? Suporte telefônico. As pessoas ligavam lá e queriam configurar um software que tinham comprado, e na maioria das vezes era o Word. E as pessoas tinham dificuldade com digitar, era ainda... O computador era algo muito recente, era muito complexo, né? E o meu trabalho era o suporte telefônico. E acho que, naquele momento, de maneira intuitiva e também muito verdadeira, de uma maneira legítima, eu queria resolver o problema das pessoas. E mesmo sabendo que a minha responsabilidade era só por telefone, eu ia localmente para resolver os problemas das pessoas. Às vezes, estava indo para a faculdade, era caminho. Às vezes, estava fora, às vezes, num sábado. Às vezes, fora do meu horário de trabalho. Às vezes, no horário de almoço, eu podia ir em um escritório que fosse perto, já que a CompuCenter ficava na Avenida Paulista. E eu comecei a resolver e me relacionar com as pessoas, e muitas delas, em forma de agradecimento, me andavam presentes na companhia, na empresa. E aí, teve um diretor nosso que passou um dia lá na recepção e viu que tinha chegado um monte de chocolate de uma empresa que fabricava chocolate, que eu tinha ajudado. E a secretária, como forma de reconhecimento, me mandou chocolate. Um outro dia, ele estava passando pela recepção, chegou um monte de artigos de plástico, potes, mangueira e outras coisas. Aí, começou a chegar presente e falou, tem alguma coisa errada aqui. E ele me chamou para conversar. Falou, o que está acontecendo? E eu falei para ele. Falei, eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas. Eu estou fazendo isso, 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 isso. E eu vou lá, me relaciono com as pessoas, elas, de maneira de agradecê-las, me mandam esses presentes. Falei, então, você está no lugar errado. Você tem que sair da área de suporte, você tem que ir para a área de negócios. Porque, se você gosta tanto de gente e se dá tão bem com as pessoas, a ponto de elas te remunerarem de algo que elas podem receber de graça, então, está na hora de você ir para o mundo dos negócios. E foi assim que eu fui para o mundo dos negócios. Eu entrei pela área técnica, migrei para o mundo dos negócios, mas, até hoje, sempre fiquei na área de tecnologia. Antes, era ajudando as pessoas a desenvolver e, depois, vendendo tudo o que a gente produzia para outras pessoas terem em casa. É muito interessante o que você falou, né? Hoje, qualquer profissional que não serve outra pessoa, ou empreendedor que não serve, realmente não vai conseguir ter sucesso. Porque, hoje, a gente está para servir, né? O líder, o empregador, o empregado, precisa servir. Então, seja funcionário, seja empreendedor. Isso que você falou exatamente é... Eu estava para servir, né? Eu estava para resolver problemas. E, hoje, se a gente não resolve o problema do nosso cliente, tem alguma coisa errada. A gente, hoje, está para descobrir o problema, que, às vezes, o cliente não sabe que tem o problema, e resolver esse problema. Isso é muito interessante o que você falou, Fábio. E eu queria já emendar uma pergunta. Quais as dicas que você daria para quem está começando na carreira profissional, como você é um jovem lá que passou pela CompuCenter, na área técnica e depois foi para a área de negócios? Mas que dicas que você daria para esses profissionais terem sucesso na carreira e chegar a um cargo executivo como você chegou? A primeira, antes de qualquer coisa, é manter acesa a chama da curiosidade. Aprender tudo. E, quando eu falo aprender tudo, é tudo mesmo. Então, desde como as coisas funcionam do ponto de vista mecânico, de engenharia, etc., mesmo sendo um leigo e sabendo superficialmente, como é que as coisas funcionam no mundo dos negócios, como é que as coisas funcionam. De alguma maneira, quanto mais conhecimento você absorver, lá na frente isso vai te ajudar com as sinapses, as conexões, tudo o que você precisa em algum momento de decisão, em algum momento que você precisa fechar uma negociação. Então, isso de uma maneira quase que imperceptível para você, mas todo o conteúdo que você vai consumir lá na frente vai te ajudar. Então, a primeira coisa é aprender. Sede do aprendizado. Isso eu acho que é fundamental para qualquer pessoa. Nunca imaginar que você é o bom o suficiente. Manter-se sempre aprendendo. A segunda coisa, e que eu vi você usar essa palavra quando a gente começou a conversar, é a referência. Acho que a gente precisa ainda ter referências quando a gente está começando. Eu vejo com pesar jovens que, nesse momento, onde podem escolher as suas possibilidades de começar a vida corporativa, escolhem o home office. Acho que o home office vai ter muitas empresas com sucesso que vão funcionar pelo home office. Você constrói negócios, você faz entregas, você toma decisões, etc. Mas eu acho que tem algo que vai além para o jovem, que é você estar ao lado de referências. E as referências são como essa pessoa se comporta perante os outros. quão gentil ela é com pessoas que ela sabe que não vai precisar. Como é que ela passa o final de semana dela? O que eu posso aprender com ela que ela fez no final de semana? Que livro ela está lendo e que pode me ajudar? Quais são hábitos de vestimenta? Quais são coisas que... Tem um monte de coisa que a gente pode aprender com uma pessoa e que eu ainda entendo que esse tipo de coisa a gente ainda não consegue aprender no home office. Esse trato pessoal, essa vivência. E até o dia que você está bastante chateado com aquela pessoa e você tem dificuldade de se relacionar com ela, mas você precisa se relacionar porque aquele trabalho exige e você tem que encontrar maneiras de fazer isso. Tudo isso é aprendizado. Então, ainda que o home office de vez em quando possa ser utilizado, o meu conselho é que eles vivam mais esse mundo corporativo, que eles se entreguem mais. E o terceiro é a capacidade de servir, que a gente tinha acabado de falar. A minha família sempre ouve eu dizer, que é uma frase que eu peguei emprestada do Mário Sérgio Cortella, que diz que quem não vive para servir não serve para viver. E eu acho que servir é quase que uma obrigação da gente. Então, quando você está no seu ambiente de trabalho e você está servindo, servindo no sentido de entrega, de entregar mais do que aquilo pelo qual você foi eventualmente contratado, tenha certeza que alguém está te observando. Alguém está olhando por você e vendo quando você faz a diferença. É quase que um processo de merecimento. Seja lá naquilo que você acredite, isso efetivamente acontece. E você vai ser reconhecido por isso. Dentro da sua empresa, alguém vai te reconhecer e você vai seguir a sua trilha. Ou alguém que te viu dentro dessa empresa e foi para outra, e numa primeira oportunidade vai te convidar. Ou alguém que viu você se destacando e vai recomendar para outra pessoa. De alguma maneira, a entrega a mais que você faz vai ser vista, vai ser notada e vai ser recompensada. Então, acho que essas são as três dicas. O aprendizado, se manter curioso, a capacidade de servir, de entregar e as referências que a gente pode criar ao longo do período. Acho que esses três temas são as três dicas que eu gostaria de dar para quem está começando. Eu acho que só essas três dicas já valeu o episódio, né? Porque, realmente, o que você falou sobre o home office é muito verdadeiro. Só na vivência mesmo, só convivendo no mundo físico, você pega os pequenos detalhes, né? Você falou, por exemplo, de dress code e tudo mais, como se vestir. Meu, no home office, é estilo... Como é que era? Não é o William Bonner, né? É o jornalista Cid Moreira, né? Daqui a péssima social, o mesmo dinheiro aqui para baixo. E não é assim, né, gente? Eu acho que o home office tem o seu lugar, sim. Mas, principalmente para o jovem, ele precisa realmente ver ao vivo certas coisas acontecendo e como as coisas acontecem, né? Para criar referência e formar uma opinião que, lá na frente, vai servir para aquela pessoa para tomar decisões acertadas. Mas, como não é o home office, a gente poderia, por exemplo, estar fazendo essa entrevista no home office. Também. Poderíamos estar fazendo no home office essa entrevista, mas o poder de estar presencial, ele é inigualável. Fizemos 300 remotos durante esse momento. Sim, sim, sim. Uau! Sim. E, por exemplo, entrega, né? Lembra do primeiro... A primeira Febraban que a gente foi, que ainda precisava ir de máscara? Muitas pessoas o reconheciam de máscara. Porque a gente fez esses episódios, ficava se comunicando com as pessoas. Muitos executivos nos estandes das empresas, né? Mãe, você não é o cara do Insider Cash? Ah, foi onde está eu te entrevistei e tal, não sei o quê. Então, assim, é... Intrigar realmente é importantíssimo. Você falou sobre o empreendedor que não serve. Eu acho que não existe empreendedor ou intraempreendedor se ele não serve às pessoas. Eu acho que a base de qualquer empresa é servir. E a base de qualquer empreendedor também é servir. Se você quer ser uma pessoa rica e próspera, você tem que buscar servir mais as pessoas. Quanto mais pessoas você serve, mais rico e próspero você se torna. E o contrário também é válido, né? Se você quer ser uma pessoa medíocre e miserável, seja egoísta. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Simples assim. Exato. Fábio, foi muito legal o que você disse. E aí, eu fui aqui ouvindo. E aí eu queria saber o seguinte, né? Cada líder tem um estilo de liderança e uma filosofia de liderar. Eu queria que você contasse um pouco do seu estilo de liderança, que eu já ouvi nas entrelinhas, nas suas três dicas. E também como esse estilo de liderança, essa filosofia de liderar, impacta na sua equipe hoje. Eu gosto, assim, tem alguns temas que viram brincadeira e viram lendas, assim, no time e no modelo de liderança. Mas tem algumas coisas que eu gosto de colocar e insisto, às vezes até por mania ou por birra, mas para a gente criar um conceito dentro do time, né? E uma das coisas que eu falo é que não existe sorte, né? E o que está por trás desse conceito, né? A gente, no mundo corporativo, vive da entrega, não do esforço. Você pode se esforçar muito e não entregar nada. Isso não vale, né? Vale às vezes, mas continuamente não vale. E quando você não entrega, se você disser que isso é o azar, né? Tudo fica muito fácil para você colocar uma responsabilidade no outro. Então, eu costumo dizer que quem acha que existe sorte, existe o azar. E se existe o azar, não importa o que você faça ou o quanto você mereça, se ele está aí de plantão, por mais que você se esforce, planeje, estude, entregue, o resultado não vem. Então, não dá para a gente contar que o azar existe. Então, para a gente, assim, o que eu digo sempre para o meu time é, sorte não existe, assim como não existe o azar. O que existe é o merecimento. E todas as vezes que a gente falhar, que a gente assuma essa responsabilidade da falha e a gente entenda onde a gente precisa melhorar para que o resultado venha da próxima vez. Então, esse é quase um mantra. Então, assim, eu lembro uma vez, tinha acabado de entrar uma pessoa no time e eu estava saindo para uma reunião e todo o time estava reunido ali e ele falou para mim, Fábio, boa sorte. Na hora que ele falou boa sorte, todos olharam para ele assim ao mesmo tempo, né? Assim, puxa, deu aquele certo constrangimento. Aí eu tive que falar, falei assim, ó, você está acabando de chegar, mas aqui a gente não acredita em sorte. A gente acredita que a gente vai ter tudo aquilo que a gente merecer. E aí, isso assim, o time inteiro já entende que a questão da sorte, a gente não deve usar, nem a sorte, nem o azar. A gente vai se esforçar e através do esforço vem o merecimento e o sucesso. Acho que esse é o principal mantra do time, assim, que eu sempre faço questão de colocar para o time. O segundo que eu gosto quando a gente está formando um time, Clayton, é a gente dar o caminho para onde a gente vai, né? Então, a gente sempre diz, ó, a gente vai se encontrar aqui nesse ponto. O como exatamente a gente vai chegar até lá, eu acho que cada um tem o seu caminho, tem que se esforçar para encontrar a maneira de chegar lá, tem que entender qual é a melhor trajetória para a gente chegar lá. Mas a gente tem um caminho e um ponto de encontro no futuro que é lá para onde a gente vai. Então, todo mundo reunido, todo mundo entendido, está claro quais são os objetivos, está claro qual é o nosso compromisso, está tudo certo? Ok. A gente vai se encontrar, então, lá no futuro, quando tudo isso acontecer. E o que eu costumo dizer para o time? No caminho, a gente vai ter que tomar várias decisões. Vocês estão no dia a dia do negócio. E muitas vezes, as decisões que vocês vão ter que tomar gerarão conflitos. É muito melhor que vocês busquem uma convergência, mitiguem qualquer conflito e tomem uma decisão em conjunto do que passar para mim. Porque todas as vezes que vier para mim, eu obrigatoriamente vou ter que tomar a decisão. E vou tomar. Como no papel de liderança, não posso não tomar uma decisão. É preciso tomar. Mas, na grande maioria das vezes, se é uma decisão daquilo que vocês vivem no dia a dia, eu provavelmente não vou tomar uma decisão tão boa quanto vocês tomariam. E que vocês deixaram de tomar, às vezes, por ego. Então, se vocês transferem para mim a necessidade de tomar a decisão, eu tomo. Só que, provavelmente, um dos dois, ou três, ou quatro, vai se sentir chateado, porque vão ter a sensação que eu estou privilegiando um em detrimento aos outros. Muito provavelmente, não é a melhor decisão para a companhia. Porque, se vocês têm mais detalhes, vocês podem tomar a melhor decisão para a companhia seguir em frente. E vocês estão mostrando uma incapacidade de, nos momentos mais difíceis, encontrarem um caminho que seja o melhor no convencimento, no trato, na negociação, que é tudo o que a gente faz no dia a dia, é negociar. Então, o melhor caminho é que vocês resolvam. Se não resolver, venham para mim e eu tomo a decisão, mas sabendo das consequências que ela pode ter. Então, acho que esse é o segundo ponto. Definir o caminho e empoderar o time, dar o empowerment para eles, para que eles tomem as decisões, e confiar que a gente está indo no caminho certo. Óbvio, ao longo do caminho, a gente tem os KPIs, os relatórios, sobre o que a gente pode fazer para ler e tomar as decisões. Mas o como, o dia a dia, o morango em cima do chantilly, quem tem que pôr são eles. Eles têm que encontrar a maneira, a receita, o tempero deles. E como é que eu sei se a gente está formando um time que, do ponto de vista de liderança, ele está indo no caminho correto? A gente está montando um time de alta performance. O primeiro sinal que eu enxergo é quando uma pessoa vibra com o resultado da outra sem que isso a beneficie. Quando você começa a notar o comportamento de pessoas vibrando com aquilo que o outro conquistou, mesmo que não tenha um benefício direto, para mim, a gente está montando uma equipe de alta performance, uma equipe que está no caminho certo, mesmo que ainda não tenha alcançado os resultados. Aí é só a gente seguir com a disciplina que a gente vai chegar lá. É, como diria o velho ditado popular, nunca foi sorte, sempre foi competência, muito trabalho, disciplina. O que está faltando hoje em dia nos profissionais, porque quando a gente vê um profissional de sucesso, um profissional que não atinge os objetivos, é se empoderar e pensar na realidade, não se vitimizar. Muitas vezes a gente vê muitos profissionais se vitimizando com coisas que ele não pode controlar. Você tem o próprio profissional que tem que buscar o seu sucesso e nunca foi sorte, nunca foi o dito popular mais sincero. Se você não trabalha, não tem disciplina, se você não faz, não segue a regra do jogo, se você não entrega mais do que o seu colega, seu concorrente, você vai ficar para trás. Então, realmente, nunca foi sorte e eu concordo exatamente com essa frase. A sorte é consequência. E também o fracasso é uma consequência de ideias. Nós que fizemos a nossa sorte, o nosso azar. A gente pode contar uma história? Com certeza. A sorte é o azar que aconteceu hoje. Hoje? Hoje. Antes de vir para essa gravação, nós tivemos um cliente, né? E era uma gravação super simples. O seu Brasil e o seu Américas quer gravar em determinado horário. Montamos todos os equipamentos e tal. E na hora de ligar a extensão da tomada, caiu o disjuntor da parte daquele prédio, da parte do escritório. A gente ficou sem entender o que tinha realmente acontecido e tal. E aí o pessoal do cliente chamou o responsável pela parte elétrica do prédio e o cara chegou lá com a maior má vontade, olhou lá, tirou com a maior brutalidade o fio da tomada. É, porque se for a tomada, a gente não pode resolver. E a gente já sabia, né? Qual era a solução? Era abrir a caixa de fusíveis, desarmar e armar o disjuntor de novo, porque normalmente é quando dá curto, né? Quando liga a fase, a energia cai. E ele, ah, vou ver. E saiu andando. E aí faltavam uns 20 minutos, né? Pra começar a gravação. E a gente não, um lado e não pro outro, assim, caramba, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente pode resolver? Né? E aí a menina de marketing falou, olha, lá do outro, só caiu aqui nessa parte do escritório. Lá do outro lado tem luz normal. Aí a gente ficou pensando, leu pro lado, leu pro outro. Chegamos na conclusão, não vamos esperar esse cara. Porque vamos supor que esse rapaz aí que é responsável pela energia elétrica do PED, ele resolva, ah, vou resolver esse problema depois do horário de almoço. Aham. Daqui a duas horas. Pensamos, pensamos, pegamos várias extensões, ligamos lá. O Executivo Global esperando. E o Executivo Global esperando. Pegamos a extensão, fomos lá do outro lado e trouxemos a energia elétrica até aqui. Resumo da história. Deu certo, não porque aconteceu isso da extensão, né? Nós ligamos a extensão, deu certo, ligamos a energia, fizemos os testes e tal. Antes de começar a gravação, a energia voltou do lado do prédio. Mas e se nós deixássemos na mão de um terceiro? Aham. O nosso trabalho. Você podia ter te vitimizado, falar que foi culpa do terceiro. Foi culpa dele. Ele não veio arrumar o problema. A gente estava aqui esperando. E aí quem ia sofrer com tudo isso era nós, como empresa, e o cliente. Porque o horário de um Executivo é muito caro e é muito concorrido. Imagina deixar essa pessoa, por exemplo, esperando duas horas porque alguém ficou de ligar e desligar o disjuntor. Então, eu acredito muito que a sorte, se a gente for acreditar em sorte, nós é que fazemos a sorte e nós fazemos o nosso azar também. Então, um conselho que eu daria para você aqui, empreendedor, não deixe seu resultado na mão de terceiros. Tente ao máximo controlar tudo o que você pode. E aquilo que você não pode, não fica também quebrando a cabeça, sofrendo, se debatendo. Vai acontecer. Se você fizer a sua parte, a probabilidade de ter sucesso é muito maior. Mas não deixe na mão de terceiros. Com certeza. E aproveitando essa deixa, Fábio, queria perguntar para você, como você na área de vendas, nessa área toda, que depende muito de resultado, você precisa atingir níveis excepcionais com o seu time. Como que você faz para engajar essas pessoas, esses colaboradores, para que eles entreguem esses resultados excepcionais dentro dessa equipe de alta performance que você comentou? Fábio, assim, você falando isso, me traz à memória o que a gente viveu no nosso último trimestre. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente está começando 2024 agora, a gente acabou de encerrar o ano e o trimestre de outubro a dezembro foi muito desafiador. Então, minha primeira conversa com o time, conforme os dias foram passando e eu antevendo a dificuldade que a gente ia ter, eu reuni o time para dizer o seguinte, falei, olha, vocês, durante esses trimestres, serão muito pressionados. Todo o nosso time vai ser muito pressionado porque existe um resultado que depende de nós para a gente fazer acontecer, para a gente encontrar os mecanismos para realizar. Eu quero que vocês entendam que ser pressionado é um privilégio. Estar em um momento onde você pode atuar de maneira decisiva para ganhar um campeonato, para mudar o resultado de uma companhia, para fazer algo que seja disruptivo, existe sempre muita expectativa e muita pressão de outras áreas e, ao mesmo tempo, quem gosta disso tem que se sentir em uma posição privilegiada porque ninguém cobra de quem não tem para entregar. Ninguém cobra de alguém que não se esforçou para estar no momento de decisão. Ninguém cobra de times que não têm um histórico de vitórias. Eles cobram dos times que podem entregar. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que esse trimestre a gente vai ser muito pressionado, mas que isso é um motivo de orgulho para todos nós. É um privilégio estar nessa posição de liderança. A outra coisa que eu costumo antever para o time é o seguinte, nos momentos mais críticos, quando as coisas estão mais difíceis e a gente normalmente vai disputar o mesmo produto, uma mesma produção, uma mesma... é inevitável que surjam conflitos dentro do time. Eu falei para eles o seguinte, nesse momento é muito provável que surjam conflitos. E só quem gosta do conflito, só quem se alimenta do nosso conflito é o nosso competidor. Ele não está aqui, mas se ele pudesse ver, ele estaria sorrindo. Então, a gente vai ter que cuidar para que isso não aconteça. No meio de tanto estresse, de tanta pressão, é mais fácil a gente fazer isso. Vamos entender que o conflito não tem lugar aqui e que quem se alimenta disso é o nosso competidor e ele tem que ficar lá fora. Aqui dentro, a gente vai se ajudar para entregar o melhor resultado. E, por fim, o resultado que a gente vai ter não depende de mais ninguém, só vai depender de nós. Então, aquilo que a gente fizer bem, a gente vai conseguir colher os frutos. Assim, no final de tudo, a gente conseguiu entregar aquilo que a gente se comprometeu e tudo correu bem. mas estar preparado para que a gente pudesse enfrentar esse momento difícil acho que foi fundamental. E aí, mais uma vez, a gente consegue entregar. Então, não é o acaso, não é... Não, é fazer a leitura, saber por onde a gente vai passar, trazer os desafios, encontrar as ferramentas corretas, buscar as aprovações, as autorizações para que a gente possa entregar o número. Acho que, quando você fala como é que a gente se desafia, eu não consigo imaginar assim, tão lá para trás o histórico quanto nesse último quarto, que foi muito desafiador. É como no esporte, né, Clayton? A gente vê muito os times de alta performance no esporte, o quanto eles são exigidos, o quanto um atleta profissional, por exemplo, na natação, ele passa a maior parte da vida dele treinando na juventude. Você pega exemplos como o Michael Phelps, o Phelps, ele renegou boa parte da infância e da juventude dele muito tempo dedicado à piscina com pressão de treinador, pressão da mídia, e é mais ou menos isso no mundo corporativo também. Sim. Quem é o... Quem faz a alta performance é cobrado como alta performance, né, Michael Jordan, Tiger Woods, né, o mundo corporativo ele replica muito também a questão do esporte, né, Clayton? Sim, pagar o preço, né, se você quer ter altos resultados você tem que pagar o preço, às vezes é abrir mão de certas coisas que as maiores pessoas não estão dispostas, né, e falando nisso, Fábio, a gente sabe que pra você aceitar a pressão e não fugir dela, né, porque é muito fácil você ser cobrado, ser exigido, tomar pressão e dar um passo pra trás e se fazer de... A culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa é do tempo, né, porque quando você tá levando ali uma pancada, uma cobrança, é muito fácil você dar um passo pra trás e, entre as pessoas, ficar em modo de defesa. Mas pra não acontecer isso, né, pra você levar a pressão, encarar os desafios, é importantíssimo, eu acredito que, ter uma saúde mental equilibrada, até pra você aguentar a pressão e também ter uma vida familiar equilibrada também. E eu queria te perguntar, como é que você lida com tudo isso? Como é que você faz pra manter a sua saúde mental, né, aceitar a pressão, aceitar os desafios e ainda equilibrar a sua vida familiar? Cleiton, eu acho muito chique quando alguns executivos vão falar e eles têm uma receita mágica, mas o meu histórico é um histórico de uma verdadeira montanha-russa, eu não consigo ter, esse papo que a gente está tendo, essa tranquilidade toda e tal, ela demorou muitos anos pra gente conseguir construir, eu era um outro profissional com outro estilo de liderança e um outro modelo bem diferente, mas eu acho que foi preciso ir ajustando as velas conforme o vento e conforme a minha capacidade e o meu nível de desenvolvimento. Então, nesse caminho todo, teve sessão de análise, tive que me entender, teve momentos em que eu com 1,68m já pesei 120kg por total descontrole emocional, teve momentos onde eu tive talvez 95% do meu tempo, do meu foco dedicado ao trabalho e aí, mais do que nunca, eu preciso agradecer a minha mulher, minha sócia, que nesses momentos sempre me guiou e acho que nos últimos 10 anos aí, como profissional, eu consegui encontrar esse modelo que me desse um equilíbrio mental, coincidindo com o momento que eu entrei na Lenovo, que já são aí 10 anos também de companhia, e acho que hoje é possível encontrar esse caminho que a gente tanto busca, então, boas leituras, exercício físico constante, um balanço melhor com a família, os finais de semana dedicado a eles, servir, acho que existe um conjunto de coisas, mas eu vou te dizer que não foi um processo fácil para mim, acho que cada um tem o seu caminho, a sua busca, a sua maneira de encontrar, para mim foi muito difícil chegar, hoje eu estou em paz, estou tranquilo e estou contente com aquilo que me tornei, mas foi um caminho bem difícil para mim. Bom, Fábio, muito interessante o que você falou e realmente equilibrar todos os pratos, você tem o prato da produtividade, o prato da saúde mental, o prato da família, vários pratinhos para equilibrar, não deve ser fácil, mas eu acho o seguinte, a nossa sociedade hoje está tão preocupada com essa questão da saúde mental, porque hoje o Brasil é um dos países que mais tem problemas de saúde mental causados justamente pelo mundo corporativo e vai se tornar moda em breve a gente parar para respirar dois segundos, sentir a nossa respiração, porque a gente acaba muitas vezes esquecendo de sentir o nosso corpo, sentir parar, porque muitas vezes a parada, a gente pode ser autoprodutivo, equilibrar vários pratos, mas poder respirar e sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, e a gente está esquecendo muitas vezes disso, isso faz uma diferença gigante na nossa saúde mental e prova que os números podem melhorar, porque a gente não pode seguir sendo o segundo país mais ansioso do mundo, eu acho que é um caminho a se aprender, e por falar em aprendizagem, a gente viu em alguns dos seus posts, Fábio, que você fala muito da questão da micro aprendizagem, queria que você falasse um pouquinho desse conceito e como você aplica ele no seu dia a dia, tanto na questão pessoal como profissional. Eu acho que eu dividiria em três formas de a gente aprender, a primeira é a tradicional, a acadêmica, mais tradicional, aprender com as aulas, com os livros, com o consumo de alguma arte que a gente goste, mantendo um ouvido atento, é possível a gente aprender com uma música, um teatro, de diversas maneiras, então assim, aprender através dos mecanismos mais acadêmicos, digamos assim, ou lúdicos, né? A outra coisa que isso daí deixa a minha mulher maluca comigo, eu adoro aprender com os outros e outros, assim, da maneira mais diversa possível. Então, se eu vejo um ambulante, eu adoro conversar com ambulante, vendedor ambulante, ele dá cada aula para mim, assim, que a maneira como eles veem o negócio, a maneira como eles tentam te convencer e tal, tem aqueles de uma maneira que eu não gosto e tem outros da maneira que eu gosto, né? E eu acabo levando o aprendizado de um para o outro, né? Outro dia, um garoto me abordou querendo que eu comprasse a bala dele para ajudar, e aí, eu acabei comprando a bala dele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu comprei porque eu realmente quero te ajudar, mas você vai fazer o seguinte, daqui para frente, você não vai usar só isso, você tem que falar para as pessoas que elas têm que comprar a sua bala, porque a sua bala é deliciosa, porque ela vai mudar o dia dela, porque ela vai presentear alguém e vai ganhar um sorriso, porque tudo isso que você tem que usar para vender, depois você fala, poxa, muito obrigado, além de tudo, você ainda me ajudou, mas você tem que ter argumentos para convencer a pessoa, e não só para te ajudar, para te ajudar é importante, muita gente vai te ajudar, mas como é que você vai fazer para vender? Então, eu levo de um para o outro, e eu lembro uma vez um caso muito engraçado, eu estava em, numa cidade do Nordeste, e aí tinha um rapaz com uma banca vendendo ervas, e ele tinha remédio para tudo ali, qualquer coisa que eu perguntasse, ele tinha um remédio, e aí eu fui perguntando, isso aqui para o que é? Isso é para asma, isso aqui, isso é reumatismo, isso aqui, e aí passamos por uma erva, ele falou assim, essa aqui é afrodisíaca, afrodisíaca, aí eu falei para ele, funciona mesmo? Ele falou assim, funciona tanto, que se o senhor comprar, eu fecho a banca e vou embora, só para demonstrar a reação que poderia ter, eu achei sensacional isso, é um tipo de argumento, que assim, eu já contei isso diversas vezes para diversos amigos, porque é o argumento que te quebra, aquele argumento, mesmo que eu não tenha comprado, virou uma história para eu contar várias e várias vezes, então, além do acadêmico, eu gosto de aprender com essas pessoas na vivência, no dia a dia, eu viajo para um país, muito mais do que, eventualmente, conhecer vários aspectos históricos, eu gosto de ir para o centro da cidade para conversar com as pessoas dali, o que eles estão achando, o que eles pensam, pessoas do dia a dia que frequentam aquele centro, e conversar com eles, e aí as pessoas falam assim, você foi no restaurante tal? Eu falo assim, não, mas eu conheci o Roscelito, que me ensinou um negócio que eu vou te contar, e aí, isso vira uma história para mim, para poder contar para as pessoas, então, aprender com outras pessoas, para mim, é fantástico, e muito mais essa sabedoria popular, a sabedoria que vem também da vivência, para mim, essa troca é sensacional, e por último, acho que uma maneira de aprender, é aprender fazendo, tem muita coisa que você não sabe exatamente como fazer, mas quando você começa, aí você vai se esforçando, porque você precisa fazer, e aí vem uma outra questão, que quando me perguntam, eu sempre tenho rápida qual é a minha escolha, entre aquele que é o talentoso, e o esforçado, quem você prefere? eu prefiro o esforçado, porque o talentoso, ele pode ter a resposta, mas não ter a vontade, aquele que é esforçado, ele vai encontrar uma maneira de fazer a coisa acontecer, então, eu gosto, então, eu acho que até por conta disso, a terceira forma de aprendizado, para mim, é o fazer, começa fazendo, e você vai conseguir dar conta, se você se esforçar. Perfeito, perfeito, mas eu queria continuar fazendo essa pergunta, sobre aprendizado, agora falando sobre adaptação e inovação, nós hoje vivemos uma era de transformação, nem a cada ano, eu diria a cada um mês, dois meses, uma tecnologia que há dois meses atrás era revolucionária, hoje em dia já foi deposta por outra tecnologia, e você trabalhando com tecnologia, eu queria te perguntar, como é que você e a sua equipe se mantém atualizado, num mundo onde a transformação é constante, e a inovação é constante, você falou de meios acadêmicos e meios tradicionais, mas eu queria saber como você se mantém atualizado. Uma das coisas que às vezes eu gosto de olhar, são posts antigos que eu fiz no LinkedIn, sobre determinado conceito de tecnologia, que as pessoas apostavam, e se a gente for relembrar o metaverso que foi tão falado há tão pouco tempo, e aí que tantas empresas gigantes colocaram tanto recurso e investimento para fazer ele acontecer e ele não aconteceu, então acho que o quanto a gente precisa entender a tecnologia é associada ao ser humano, o quanto ela pode ter um nível de maturidade e de aceitação, aquilo que a gente está disposto a consumir para ela ser aceita. Acho que hoje em dia, Clayton, a principal tecnologia que está em todos os fóruns, e é necessário ser falado, aprendido, etc., é a inteligência artificial, que explodiu com o chat GPT, mas tem uma série de outras coisas. Na Lenovo, a gente vê a inteligência artificial de dois aspectos, porque a grande maioria das empresas está vendo a inteligência artificial assim, o como isso vai nos afetar num conceito de fora para dentro. Se ela existe, como ela vai afetar o nosso trabalho? Aqui na Lenovo, a gente vê das duas formas, o como a tecnologia disponível vai nos afetar como companhia, mas o que também nós vamos gerar de inteligência artificial, o que nós vamos construir de conteúdo que vai impactar outras empresas. Então, é engraçado, outro dia eu estava falando com o Caio Camargo, e ele falou, poxa, é verdade, no caso de vocês, ela é também de dentro para fora. E a gente, até baseado nisso, a gente está muito próximo da NVIDIA, que é aquela fabricante das placas gráficas, que há muito tempo já se dedica e acho que observa essa questão da inteligência artificial, e até por isso que ela tem uma valorização tão grande da companhia, hoje ela está tão preparada para os próximos tempos, e a gente está muito próximo deles, e construindo equipamentos que, desde o princípio, o conceito do equipamento, a ideia do equipamento começa a ser construída junto com eles, o que vai permitir com que, ao longo do tempo, a gente utilize ao máximo um ao outro, a gente se beneficie da tecnologia deles e eles da nossa. E o próprio Bill Gates fala que a inteligência artificial está no nível de descoberta do que foi o computador pessoal, do que foi a invenção da internet e do que foi do smartphone, que os próximos anos serão redefinidos sobre tudo isso, sobre a maneira como a gente vai trabalhar, a maneira como a gente vai construir, etc. E o que eu mais digo para o time, para as pessoas sobre inteligência artificial, é que a habilidade que a gente vai ter que construir a partir de agora. Então, saber perguntar é uma das habilidades. Talvez a principal habilidade que a gente tenha que desenvolver, porque se você... E para isso precisa também empatia. Quando eu quero saber algo do outro, eu tenho que me colocar na posição do outro e perguntar de uma maneira que ele possa entender. E quando eu vou falar com a inteligência artificial, eu preciso entender como é que ela pensa e fazer a pergunta da maneira que eu possa extrair a melhor resposta. Acho que essa é a maior habilidade que a gente vai ter que desenvolver. E olha só, a gente começou falando de inovação em tecnologia e a gente foi acabar na empatia. O como essas... Não dá para dissociar a tecnologia do ser humano. A tecnologia só vai se validar se a gente, como ser humano, adotar. Senão ela é só alguma coisa que virou história. Então, acho que o tempo todo a gente tem falado muito disso aqui, de como utilizar essas tecnologias e a maneira como a gente tem que se adaptar. É o olhar humano, né? Sim. Ah, acho que a maior inovação pós-pandemia, quando se fala de soft skills, é a empatia. Eu acho que o ser humano que empata no mundo pós-pandêmico, ele tem uma soft skill ali raríssima, porque, infelizmente, com a pandemia, as pessoas se tornaram mais reclusas e indiferentes às situações, né? E você ter a empatia, você saber fazer as perguntas certas para um ser humano e também se colocar no lugar daquele ser humano e usar isso quando você for transferir isso para uma máquina, né? Por exemplo. Hoje em dia tem uma nova profissão que é engenharia de prompt, né? Você saber perguntar da maneira certa ou saber criar uma frase certa para jogar no Me Journey ou no chat de EPT para que ele te dê a melhor resposta, né? Mas eu acho que no nível humano das relações, a maior inovação continua sendo a empatia. É tão engraçado isso, falando de tecnologia e humanização, a gente fez um trabalho recente para um executivo, para uma empresa. Verdade. Uma dublagem. A gente tem a voz dele de várias gravações, só que a gente precisa criar um outro roteiro. A gente usou todo o repositório, né? na inteligência artificial com a voz desse executivo e gravamos um novo vídeo com a voz dele. O executivo ficou assim abismado o quanto a gente conseguiu fornecer para a tecnologia a voz original, tem que ter a voz original, mas a tecnologia é recriar o tom, a maneira, como ele fala. Assim, ele ficou impressionado. E como a tecnologia está evoluindo. Como a gente, como uma empresa de audiovisual, uma empresa de comunicação, a gente tem que estar antenado a esse segmento novo, né? Da inteligência artificial. Hoje a gente usa muito inteligência artificial, mas nada substituiu o cérebro e a criatividade humana. Até porque, né, em um episódio que a gente gravou com outro cliente, né, foi muito interessante que ele falou que não é inteligência artificial, mas é um artifício inteligente, porque o ser humano é o que vai dar a última palavra ainda nas questões. Então, por exemplo, nesse caso que a gente teve que gravar, a gente criou um texto e com o repositório de áudio a gente acabou fazendo a narração com aquele repositório, mas se fosse uma pessoa que não conhecesse o executivo, se a gente tivesse, por exemplo, terceirizado esse serviço com uma pessoa que não conhece o executivo, o resultado não seria tão parecido quanto a gente que estava ali fisicamente por meses e meses trabalhando com esse executivo e sabia como ele falava. Então, ainda assim, você pode ter todas as ferramentas do mundo, mas a resposta final ainda é do ser humano e se o ser humano não tem empatia ou simpatia, em alguns casos, a resposta não vai ser positiva. Exato. É aquilo que vocês do audiovisual chamam de embocadura, né, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele fala, e colocar isso num contexto para a narração, quem ouvir falar, não, realmente é ele falando. Ninguém descobriu que era uma inteligência artificial, só ele, né, que foi que... E algumas pessoas mais próximas, porque uma palavra, ainda assim, ficou muito mais puxada para o inglês do que para o português, e aí denunciou, mas a maioria... Quem não convive com aquele executivo diariamente, ninguém falou que aquilo era uma narração de inteligência artificial. O mais interessante, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa que trabalha com inteligência artificial, ele ficou impressionado da forma como foi montado o vídeo com a questão da inteligência. E quando a gente fala sobre isso, sobre tecnologia, a gente fala sobre impacto. Tudo hoje é sobre o impacto que a gente causa no nosso cliente, no nosso consumidor, no nosso time, como a gente falou de liderança. Mas eu queria saber, Fábio, de você, qual o impacto que a tecnologia pode causar na questão social, né? A gente fala muito do impacto social, da gente conseguir unir todas as partes interessadas, né? E o social hoje tem dado muita relevância até para a decisão de compra do consumidor. Queria saber como que você pensa sobre isso, né? Na questão do impacto relacionado à tecnologia. Aqui, bom, na Lenovo, de uma maneira geral, mas a gente tem um enorme orgulho da nossa área de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E a gente tem feito coisas aqui no Brasil que estão ganhando expressão global, estão chamando a atenção de todas as subsidiárias da Lenovo no mundo. Pensar que a gente atua em mais de 80 países e com tanta gente, a gente aqui do Brasil, começar a gerar esse impacto é realmente motivo de muito orgulho para todos nós. E aí, tem vários projetos aqui que a gente ainda vai ouvir falar, mas tem um agora que ganhou muita visibilidade e que acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui. uma das pessoas do nosso time de desenvolvimento era fluente em Libras, a linguagem dos sinais para surdos aqui no Brasil. Então, é um sinal que se aprende entre os brasileiros para se comunicar entre os brasileiros, não é uma linguagem universal. E eu, assim, leigo que sou, fui descobrir isso há pouco tempo. E ela tem diversas palavras que uma pessoa identifica, assim, ou se utiliza ou cria para se auto-identificar. Então, uma das pessoas pode fazer um sinal no cabelo, no rosto ou em qualquer qualquer outro sinal que a identifique como um sinal único dizendo que aquilo é aquela pessoa. Imagina como é difícil isso. E outras questões são as questões de sintaxe. Então, assim como a gente tem, por exemplo, a gente está falando a palavra manga, que pode significar uma fruta ou uma manga de uma blusa, ou dependendo do contexto da frase que você vai colocar, ela tem uma tradução diferente, isso também ocorre em Libras. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa pessoa de desenvolvimento desafiou o nosso time a se existem tantas pessoas no Brasil que se comunicam através de Libras, imagina se eles pudessem falar com pessoas que não conhecem e que a gente pudesse utilizar a inteligência artificial para fazer a tradução desses movimentos em palavras que as pessoas possam compreender e aí essas pessoas pudessem dizer as palavras e a inteligência artificial convertesse de novo em sinais para essas pessoas. E a gente conseguiu, existe um evento da Lenovo chamado Tech World e nesse momento a Lenovo mostra todas as tecnologias que está criando e no momento em que a gente fez o lançamento global, uma pessoa do nosso time esteve frente a frente com o nosso CEO global que não fala português e ele estava através da linguagem de sinais, da língua de sinais se expressando e a inteligência artificial já traduzindo em inglês para que a plateia pudesse entender. E da mesma maneira o inverso também era verdadeiro. Então, quando a gente faz isso e imaginar que a gente pode impactar a vida de 2 milhões de 400 mil brasileiros que é o universo de pessoas que hoje se comunicam em Libras. E isso para mim é um impacto social gigantesco e que o nosso time criou aqui. A gente vai ver muitos outros, mas no nível de maturidade que a gente está com o desenvolvimento desse projeto, ele já foi apresentado globalmente e se torna um compromisso da companhia para todo mundo que a gente vai fazer ele acontecer e como é que a gente vai fazer ele se tornar viável a chegar para cada um desses seres humanos brasileiros que podem se beneficiar disso. Isso, para mim, é um impacto gigantesco. Eu sou muito fã desse projeto, sou muito fã de tudo isso que a gente construiu aqui e acho que a gente criou algo espetacular. e no dia que isso aconteceu estávamos todos assistindo aqui no nosso escritório, uma transmissão simultânea e todos nós vendo tudo isso acontecer ao vivo e foi muita emoção aqui no nosso escritório, as pessoas vendo o futuro acontecendo na nossa frente criado por nós mesmos. Foi demais. Acho que eu, entre todos os exemplos que eu poderia ter, acho que esse é o exemplo maior do que está acontecendo hoje, não é... Não, hoje já está disponível a tecnologia, já foi criada e foi criada por brasileiros. É demais. É muito bom. Sensacional. Sem palavras para isso, porque é algo realmente incrível, você poder dar liberdade de fala para pessoas que, por exemplo, só conseguem se comunicar em Libras, porque a maioria dos brasileiros não sabe, infelizmente. E você ter essa tecnologia onde você traduza, você acaba trazendo essas pessoas realmente para o mundo das pessoas que podem falar e também nós vamos para o mundo dessas pessoas, porque é uma barreira linguística incrível que até há pouco tempo atrás sem essa tecnologia era intransponível ou você teria que estudar algumas semanas ou meses para poder aprender os sinais de Libras e aí sim se comunicar com essas pessoas. Eu acho que é algo incrível que vocês fizeram e, meu, parabéns. Não tenho o que falar, né, Fábio? Com certeza. Eu acho que eu não vou precisar falar as aulas de italiano mais. Eu brinco com ele, mas eu falo, eu falo, eu digo o seguinte, em poucos, acho que chutando alto assim, em 10 anos, a barreira linguística no mundo vai acabar com a tecnologia que nós já temos. Mas é bom ter o italiano afiado, porque tem coisas que a inteligência digital talvez não traduza, você vai precisar. Exatamente, é o desafio, né? Fábio, continuando aqui falando sobre tecnologia, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes eu queria falar de varejo com você, né? E nós falamos muito sobre inovação, eu queria saber como a inovação está chegando no varejo, né? A gente viu que uma das últimas tendências foi o live commerce e você como especialista nessa área de e-commerce em si, eu queria saber como, quais são as próximas tendências e como criar um ambiente onde a compra online seja realmente prazerosa para o consumidor. Eu digo isso porque ainda no Brasil, apesar da pandemia, ainda as pessoas têm um pouquinho de resistência, já foi maior no passado, mas ainda assim as pessoas têm um pouco de resistência porque às vezes o ambiente não é tão amigável para algumas pessoas que não estão adaptadas à tecnologia. Então eu queria saber de você, quais são as tendências e como fazer esse ambiente ser mais amigável? Como tendências, acho que antes a gente tinha muito claro o papel do que era a indústria, o distribuidor, o varejista e esse mundo, assim como tudo, atualmente ele é mais fluido hoje, né? Então a indústria tem total capacidade de se comunicar diretamente com o seu consumidor. O consumidor é na verdade o nosso negócio, no negócio de consumo, do varejo, o nosso cliente é aquela pessoa que está lá na ponta, o seu João, a dona Maria, o seu Antônio, o seu José, que decidem e optam por comprar a nossa marca. Enquanto eles não decidem comprar a nossa marca, a mágica não aconteceu. E no passado a gente tinha toda uma cadeia para fazer isso acontecer. Hoje, a indústria tem que continuar produzindo como indústria, mas se relacionar com as pessoas como varejo. A indústria não pode mais terceirizar o relacionamento dela do cliente dela para um parceiro. Então é preciso que a gente fale direto com essa pessoa. O como vai se dar a compra, se ele vai optar, aonde ele vai optar por comprar, são os mecanismos e os meios, as rotas que você pode definir estrategicamente. Mas acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que pensar como varejista, a indústria. Acho que esse é o primeiro passo assim como tendência. A segunda questão, e ela está muito ligada ao varejo físico, o varejo físico precisa adicionar algo que faça com que o consumidor decida sair da casa dele e ir até o varejo e sentir que existe valor nesse processo. Outro dia, falando com o varejista, ele me perguntou, falou, olha, a venda nas minhas lojas estão muito fracas. E aí eu perguntei para ele, falei assim, bom, então vamos pensar no nosso notebook Lenovo, se ele comprar pelo seu site ou se ele for até a loja dele, qual é a diferença que existe? E ele não soube dizer. Então, é o mesmo produto, a única diferença é que um você sai carregando ele da loja e o outro você vai receber hoje ou amanhã porque a entrega já está muito rápida nos grandes centros, então é um ou dois dias no máximo você tem ele. Fora isso, não tem mais nada. Não tem um serviço que ele adicione, não tem uma garantia que ele possa trabalhar, não tem um treinamento rápido que o vendedor dele possa entregar. Então, se isso não existir, se continuar fazendo o mesmo varejo que a gente fazia, então aí realmente eu vou preferir comprar online, porque eu não tenho ainda a chateação de trânsito, check-out e correndo risco de transportar o produto e se assaltar no caminho, quer dizer, quando eu recebo na minha casa, até lá a responsabilidade é da empresa que está entregando. Então, eu de verdade só vejo o varejo físico se reinventando, a não ser as compras que são as compras rotineiras e que a gente gosta de fazer nossas próprias escolhas, coisas como, por exemplo, o hortifruti, essas coisas, mas tem muita gente que ainda acredita, como a Amazon comprou o Whole Foods nos Estados Unidos, que essa é a última fronteira, que quem dominar essa fronteira do produto que você consome recorrente vai acabar dominando a compra online. Eu ainda acho que esse é o tipo de coisa, e eu compro muito online, mas esse é o tipo de coisa que eu gosto de ir até lá ao supermercado e fazer as minhas escolhas. Eu ainda não consigo comprar isso e tem muita gente que já está me oferecendo isso e eu ainda não consigo. Eu tenho que ir lá e converso com a pessoa que vai pesar e converso com a outra pessoa que vai cortar a carne e converso. Isso é o tipo de coisa que eu não consigo, mas no nosso varejo eu acho que a gente precisa adicionar ainda algumas camadas de experiência e de serviço para que o varejo físico continue existindo. A outra coisa é que o marketplace vai continuar crescendo. E é preciso que a gente de alguma maneira esteja presente no marketplace como uma parte da nossa estratégia, mas não colocar todas as fichas nesse negócio. Então, vamos entender o marketplace o que ele é e vamos atuar com esse segmento. E acho que por último, como tendência, é que a venda online vai se tornar mais humana. A gente precisa humanizar a venda online. Por mais paradoxo que seja essa frase, por mais paradoxal que seja, a venda online pode se tornar mais humana e ela também vai ajudar o consumidor a fazer melhores escolhas se a gente estiver se comunicando de maneira mais efetiva. Acho que essas são do nosso negócio as principais tendências e o que eu estou vendo que a gente precisa evoluir aqui para entregar. talvez eu volte com mais tendências porque vai ter uma próxima versão da NRF que eu vou participar. Então, sempre a gente volta de lá com algumas ideias. Então, talvez daqui mais uns 20 dias eu tenha alguma outra para falar, mas por enquanto estou convencido dessas quatro. É muito interessante. O Fábio falou sobre hortifruti. Para mim, é uma terapia aos domingos no Cia Géspio. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, o cheiro das frutas para mim é uma experiência sensorial. Parece até besteira, mas no e-commerce você não tem isso. Sim. Você vê cores de frutas, você vê diferenças, vê coisas exóticas quando você vai em uma feira, no caso aqui em São Paulo no Cia Géspio. Você conversa com os profissionais lá, os feirantes. É um bate-papo. ô corintiano, ô palmeirense. É uma diversão. Como você falou, acho que a grande chave hoje para tudo na vida, não é à toa que o nosso propósito aqui no Insidercast é humanizar o mundo corporativo com essa comunicação, entender mais sobre os processos de liderança, entender mais o que faz a diferença no mundo corporativo e sempre a gente chega na mesma resposta, humanização. Então, não só no e-commerce, a gente está lá no Cia Géspio, a gente está na feira, a gente quer que é humano, quer o calor, quer sentir o cheiro, quer sentir a vibração. Então, tecnologia é importante, a gente não foge da tecnologia, a tecnologia ajuda, mas humanizar hoje é a palavra que vai ser tendência agora em 2024. Varejista, o Fábio deu uma trilha de Customer Experience aqui para vocês. E é muito engraçado isso pelo seguinte, a gente, fora das câmeras aqui, a gente sente um abismo muito grande em relação a atendimento no Brasil. Infelizmente, na grande maioria dos casos, o brasileiro ainda não sabe atender. E se a empresa melhorar o atendimento dela, ela já ganha muito em destaque, né? Por exemplo, olha o diferencial que o Fábio anotou aqui, além de você escolher a sua fruta, de você sentir o cheiro, é só o atendimento, é só você ser humano que você já conquista o cliente, né? No caso de comprar o seu alimento. Mas quantas vezes você vai, por exemplo, no shopping e você é mal atendido? Então, de novo, você passa o estresse de pegar o seu carro, o trânsito, como o Fábio Lima também falou, você corre o risco de ser assaltado no meio do caminho, esse é o custo Brasil que a gente tem. Então, são vários impeditivos que na compra online não tem. Então, o varejo físico, ele realmente precisa ter uma experiência do cliente um pouco mais sexy do que é hoje, porque não é nada sexy no meio dos casos, para se manter vivo, não seria isso? Exatamente. Eu acho que faz muita diferença você entender o cliente. E você trouxe, eu adoro anunciar a Jespe também, e eu tenho um filho que é millennial e ele não gosta, para ele, quanto mais online, melhor. E teve um dia que eu levei ele na banca da banana e falei, filho, presta atenção, eu falei para o vendedor de banana assim, eu queria uma dúzia de banana para que eu pudesse comer a partir de hoje, né? Então, era uma quarta-feira. Eu falei, e mais uma dúzia a partir de segunda-feira. Olha a pergunta dele para mim, ele falou assim, essa de segunda-feira, você quer comer a partir das duas da tarde? Porque eu tenho uma aqui que vai exato, ela vai ficar madura na segunda-feira às duas da tarde. Aí eu levei o meu filho para ter as espécies, falei assim, olha como esse cara é bom. E eu sabia já que ele era bom para caramba, aí ele colocou isso. Aí a hora que eu olho para o meu filho, ele está num jeito assim, meio desconfiado e meio sorrindo, falou, pô, esse cara ganhou, né? Já acabou de ganhar agora. E aí ele escolheu os dois pés lá, os dois cachos que realmente era exatamente o que eu estava procurando. É a tal da venda consultiva, né? Eu fui procurar uma fruta e o cara me ofereceu uma pitaia. Eu nunca tinha comido uma pitaia na vida. Quando você abre, uma fruta lindíssima, você olha lá por fora, é uma fruta totalmente exótica. Você abre ela e come. É assim, é uma experiência incrível. Ele te oferece a degustação ali na hora. Oferece na hora e não tinha como não levar a fruta. Pronto. Mais um fã de pitaia. Mas é isso, quantas vezes até, pegando um caso aqui, vai, de novo, do Steve Jobs, que ele fala que você tem que oferecer um produto que muitas vezes o cliente nem sabe que precisa daquele produto. O Fabio, por exemplo, com a pitaia. Com a pitaia. Eu nunca imaginei comprar pitaia e virei fã. Agora, sempre quando é época da pitaia, eu vou na barraca dele e comprar pitaia. Gente, pode parecer um papo bobo aqui, mas tem muitos conceitos realmente de experiência do cliente por trás disso daqui. E se você está assistindo esse episódio e você tem interesse em desenvolver melhor a sua experiência do cliente, cara, o básico, às vezes já pode salvar a sua empresa, ter um bom atendimento. Porque eu digo, quantas vezes a gente vai para um lugar e é mal atendido. E aí você perde o cliente que muitas vezes demorou muito para ser conquistado. Quantas empresas fazem campanhas na internet, pagam tráfego pago, fazem, lá a página na internet e no momento que o cliente está ali na sua frente você vai lá e acaba com toda a experiência. E a pessoa fala, vinha, de novo, gastei tempo, gastei gasolina, corri o risco de ser assaltado, para quê? Sendo que eu posso na internet não passar nenhum desses perrengues e ainda assim vou ser bem atendido. Então, foque no atendimento. Exatamente. Bom, vamos fechar esse Sidecar Cash Talk Show. Queria agradecer aqui pela presença do Fábio e deixar para você, Fábio, um recado final para a nossa galera do Insider Cash. Foi um prazer, uma honra receber você na sua casa. Obrigado, obrigado. Foi muito gostoso o episódio participar aqui. Vocês deixaram também um ambiente leve, bem à vontade, então fica fica bem melhor fazer um podcast desse jeito com esse ambiente. Então, duas coisas aqui que eu queria dar como recado final. A primeira é a seguinte, eu não vou desafiar o Bill Gates, eu acredito muito nesse cara e a IA vem aí. Então, o conselho que eu dou é se a IA, ali olhando para o nosso público, se você acha que a IA é uma ameaça ou se ela é sua aliada, das duas maneiras você está coberto de razão, mas você pode mudar isso dependendo da sua dedicação, você pode transformar ela na sua aliada. Então, o que ela vai ser, a sua decisão está certa dependendo de como você vai encarar e o quanto você vai se dedicar para isso. E a segunda, como a gente já falou ao longo da nossa conversa e eu queria agradecer aqui, algo que eu faço pouco, mas que queria aproveitar o espaço para agradecer a minha mulher, a Lúcia Lima, porque nos momentos de liderança e do caminho corporativo, quando faltou equilíbrio, foi ela que me deu direção. Então, mais uma vez, muito obrigado e que bom ter alguém para inspirar e para dar serenidade nos momentos mais críticos. Mais uma vez, minha devoção por você, Lúcia Lima, muito obrigado. Fábio, a gente que agradece. Acho que como o insight final que eu poderia deixar aqui, ele acabou roubando um pouco do meu insight final que eu ia falar o seguinte, gente, muitas vezes, quando você quiser fazer algo muito grandioso na sua vida ou você quiser dar passos muito grandes, você precisa de uma rede de apoio. E ter pessoas do seu lado que realmente entendam o seu processo é fundamental. Porque muitas vezes você vai se dedicar horas e horas do seu dia, muitas vezes você vai ficar indisponível por semanas, às vezes, num projeto que vai tomar muito seu tempo e sua energia. E ter pessoas que entendam isso, ter pessoas que te apoiem nisso é fundamental. Outra coisa é, se você quer algo, paga o preço, corre atrás, vão ter percalços, vão ter erros, você vai quebrar a cara algumas vezes sim, mas se você vê valor naquilo que você quer fazer, faça. Porque hoje o mundo está carente de pessoas que fazem, a maioria das pessoas ainda ficam na plateia assistindo a vida acontecer e não fazem nada e depois ficam frustradas se perguntando ou criticando as pessoas que fazem. Então seja um fazedor, não seja um criticador ou um reclamador. Esse é o meu insight final. Obrigado, Fábio. Obrigado, obrigado. Obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Poxa, o Fábio deu um insight, o Cleiton também. Queria só relembrar os tempos corporativos onde eu enfrentei um burnout e estava lá minha esposa do lado da cama, me fez levantar, assim, foi uma situação que eu passei e o quanto é importante a gente ter as pessoas que a gente ama também que reconheçam o nosso desafio momentâneo e fazem a gente levantar para a gente se erguer. E essa pessoa foi a Carla, também minha esposa. Aê, que legal. Que há 10 anos atrás eu sofri desse mal do burnout que é a questão da saúde mental que a gente sempre traz aqui no Insidercast porque é um tema muito caro, que é um tema que a gente precisa discutir cada vez mais e essa questão da rede de apoio que é super importante e ter essas pessoas que a gente ama do nosso lado que fazem a gente crescer como profissional e principalmente como pessoa. Fábio, eu fiquei muito feliz com a tua presença, muito feliz com a sua história também. Clayton, obrigado mais uma vez pela tua presença e eu quero convidar o Insider para seguir o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais no arroba Insidercast. A gente está lá com mais de 300 episódios com grandes executivos como o Fábio e se tiver alguma crítica, sugestão, mandar um e-mail para a gente no contato arroba Insidercast.com.br e a gente vai desligando aqui os motores da nave-mãe Insidercast e a gente se vê no próximo episódio. e a gente vai desligando um e-mail para a gente não é ara